Olá turma, meu nome é Erivaldo Santos de Souza, sou monitor do projeto Universidade para Todos da Universidade do Estado da Bahia, a disciplina aqui é de literatura, a especialista é Lili Mello, a aula aqui que eu apresento, a videoaula é a aula de número 5, literatura contemporânea brasileira. Antes de falar sobre a questão da literatura contemporânea, eu vou remeter aqui uma fala sobre a questão do que estava acontecendo no período anterior. A gente tem aqui o final da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial surge a Pós-Guerra ou a Guerra Fria. Foram duas potências que acontecem naquele momento, a Guerra do Vietnã, também muito conhecida como Guerra do Vietnã. A gente tem aqui de um lado capitalista os Estados Unidos, de um outro lado a socialista a Rússia. Então eram duas potências lutando ali para a questão de poder armamentista. Então, em consequência disso, eclode um movimento de contracultura, um movimento internacional que vai emergir subgrupos. E dessas vertentes que acontecem nesse movimento internacional, inicialmente a gente, como um movimento hippie, que vai contestar ali a Guerra do Vietnã, eles rasgam sua reservista em protesto para não se alistar e não ir para a guerra, não favorecer aquela guerra que estava acontecendo. Então, o que ocorre ali? Além do movimento hippie, vai acontecer também outros movimentos, né? Nesse movimento de contracultura. A gente tem aqui o movimento de maio de 68, que foi o maior protesto ali na França, de estudantes ali de campos de universidades que contestavam aquela sociedade padrão francesa. E de um outro lado também a gente tem um movimento que era um movimento antirracista, né? Que combatia o racismo, que eram as ponteiras negras que acontece ali no Santo Luz. Então, além desses movimentos que surgem, que emergem ali do movimento de contracultura, a gente tem também outros movimentos, né? A gente tem o movimento punk da década de 70, que é um movimento urbano, literário e cultural, que é um movimento punk, que também, além dele, a gente vai ter o movimento hip-hop também, né? Com suas vertentes. E além desses movimentos urbanos perfeitos, de rua, a gente vai ter também a questão do cinema, que acontece na contracultura, a gente vai ter o teatro. Então, vai estar tudo em euforia, né? muito frenético nessa década de 60, né? Então, é mais ou menos assim. Também a gente pode trazer aqui no Brasil, como movimento da contracultura, o próprio movimento da Tropicália, que também foi um movimento de contracultura. Que a gente vai ver um pouco na frente aqui, falando sobre a literatura contemporânea brasileira. Então, o que é literatura contemporânea? A literatura contemporânea é uma literatura que ela, é uma escola literária que ela surge ali no meado do século XX e até os tempos atuais. É uma literatura do dia a dia, do cotidiano, né? Ela não define um estilo. A nomenclatura ainda não definida, ela não tem uma nomenclatura definida, porque é conheçá-la como literatura contemporânea ou pós-esperismo. Um outro ponto também aqui muito importante a gente precisar é a questão do período da diversidade. Ou seja, é um período onde vários interesses e estilos aqui estão em diálogo, né? Estão junto, em conexão. Esse período da diversidade é uma questão muito importante de a gente frisar, quando cair questões lá no Enem ou no vestibular sobre questão da literatura contemporânea. Apontar muito para essa questão da diversidade, né? Esse diálogo junto é de interesse, de... Todos ali estavam dialogando um com o outro, né? Todos estilos. Então, é bom entender o que é esse período da diversidade. Em seguida, a gente tem agora a questão do contexto histórico, né? É bom entender ali o que acontece, né? Além desse período da literatura contemporânea brasileira. A gente tem aqui a questão do regime militar, né? Como contexto histórico. Eu trago aqui uma imagem, né? De dois policiais dessa truculência, né? A gente tem esse regime militar aqui, nessa ditadura militar no Brasil na época, encurralando aqui manifestantes, né? Nenhuma praça, nenhuma rua. Então, a gente tem essa imagem aqui muito, muito metonha, né? Que foi aqui a ditadura militar no Brasil. Para isso, antes de chegar à questão da literatura, vamos aqui ver como é que vai acontecendo todo esse processo, né? Nesse período aqui da literatura contemporânea brasileira, na questão do contexto histórico. A gente tem aqui um período de desenvolvimento tecnológico. Aquele período do governo de Fuscelino Kubitschek, na década de 60, né? Aqui estava se descobrindo a questão tecnológica, né? O desenvolvimento tecnológico, a indústria no seu auge, né? A questão da tecnologia, da indústria na sociedade, na política. Então, era total euforia, né? O que que acontece aqui nos anos 60? Vários reflexos da sociedade. Acontece que vinha surgindo aqui o monumento de vanguarda, né? Nesse período dessa euforia. Surgiu o monumento de vanguarda, a Bolsa Nova, o cinema novo, né? O teatro de arena, a gente tem aqui também o teatro de grade, no caso. A gente tem também aqui a questão do movimento de tropicália, a própria Bolsa Nova, também aqui, Nischaque, né? Tudo ali nessa euforia, nesse predesivo, né? Até o surgimento, também, um destaque do surgimento da televisão. Para um balde de água fria, vem a questão do golpe militar. Aqui, acontece esse golpe militar pela renúncia, pela crise governamental do governo de ano 4. E aí, quem passa a governar é o militar João Goulart. Aqui, um período que esse golpe militar, ele vai exaltar medo e censura, né? A gente vai ter aqui uma tensão de total medo e a censura de jornais, de músicas, de cinema, até mesmo de escolas, né? Vai fechar o Congresso, muitos intelectuais políticos e artistas são ensilados, são torturados, né? A liberdade de expressão aqui não existe liberdade de expressão, então, era um momento de terror, né? A gente teve aqui, nesse período, o tricampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Aqui, para silenciar o povo brasileiro, para silenciar o povo, lança aqui a questão nacionalista, né? Com a atenção da Copa do Mundo, com o título da seleção brasileira na Copa do Mundo. E aí, lança aquele ditado, né? Brasil, ame-o ou deixe-o? Já nos anos 70, aqui nos anos 70, o presidente Figueirino, ele vai sancionar a lei da amnistia, ou seja, essa lei da amnistia vai trazer de volta, vai ser uma lei que vai favorecer a volta daqueles militantes, daqueles estudantes, daqueles políticos, né? E artistas que foram torturados e exilados para outros países. Então, essa lei da amnistia, né? Que o presidente Figueiredo vai sancionar, ela vai favorecer a volta desses políticos, desses artistas, desses intelectuais para o Brasil. Aqui, cria uma sensação de otimismo, né? Já no final da ditadura militar, em 1985, pelo movimento diretor, ele vai lançar, esse movimento vai lançar um novo presidente, que é o presidente Fernando Collor de Mello, ali em 1989. Só que, dois anos à frente, ele vai ser deposto por muita crise, muito problema, muita corrupção no seu governo. Aqui, então, a gente tem as características da literatura brasileira contemporânea. Quais são a diminuição das fronteiras entre a arte popular e a erudita, a intertextualidade, vários estilos aqui de narrativa, preocupação com o presente, temas do cotidiano, metalinguagem, engajamento social, novas técnicas de escrita e arte, produção de contos e crônicas. Em seguida, eu trago as tendências contemporâneas da literatura brasileira. São duas tendências. A gente tem a tradicional e a alternativa. Aqui, eu vou me ater apenas à tradicional, que é os mantras. Mas, aqui a gente tem a alternativa, que é um estilo contemporâneo que vai tratar ali com a questão da poesia. A gente vai ter aqui o concretismo, a gente vai ter aqui a poesia marginal, a poesia social, o neoconcretismo. Então, essa alternativa, ela é contrária ao estilo tradicional. Já a tradicional, que são as prosas, que são os romances, ela aqui tem uma vertente aqui com a questão do romantismo. O romantismo reformulado, no caso, é essa tradicional. Então, a gente vai ver passo a passo de cada uma delas. Posa na literatura brasileira, contemporânea, principais autores e suas obras. Ou seja, aqui a gente tem os romances e, em destaque, alguns autores e obras que eu vou colocar aqui. Então, a gente tem um romance regionalista. Esse romance regionalista, ele vai problematizar ali a questão da zona rural. Então, ele vai, ele tem esse destaque com a questão da zona rural. Destaque aqui para autores como Mário Palmeiro, com sua obra Vila dos Confins. A gente tem José Cândido de Carvalho com o seu romance O Coronel e o Lobisomem. A gente tem Antônio Calhado com sua obra Quarupi, uma obra muito interessante que ele vai trabalhar aqui nessa obra. A questão do índio, a questão da religião. A gente vai trazer aqui também a questão do cangaço, do sertão. Ele traz aqui também a questão da ditadura militar. Muito bom esse romance aqui, O Quarupi de Antônio Calhado. Alberto Salles com a sua obra Além dos Maribus. Em seguida, a gente tem um romance intimista. O que vem a ser esse romance intimista? Esse romance intimista, ele vai focar aqui com a questão psicológica do ser humano. A questão do trauma, a questão da depressão, a questão do estresse. Tudo aqui no campo da moral, a questão do campo moral, espiritual e do metafísico. Então, esse romance intimista, ele tem destaque com autores como Lígia Fagundes Teres, com sua obra Cirada de Pedra. A outra, Andorado, com sua obra Ópera dos Mortos. Lia Lufit, com sua obra Reunião de Família. Perno Sabino, com sua obra O Encontro Marcado. E Chico Buarque com Estúdio. Um outro romance é o romance urbano social. Esse urbano social aqui vai trabalhar com... Esse romance urbano social, esses autores vão trabalhar com a questão dos centros urbanos. aqui vai ser voltado, vai ser problematizado a questão da burguesia, a questão também da luta do proletariado, né? E os problemas, né? Ali com... Com isso com as pessoas, né? Que transitam ali a questão da questão urbana, né? A gente tem em destaque aqui o José Conde, com sua obra Um Ramo para Luísa. A gente tem Carlos Eitor Conde, com sua obra O Ventre. Drauto Tevizan, com sua obra Segutério de Elefância. Uma outra obra que a gente vai aqui discutir, na verdade, são várias obras aqui voltadas para o romance político. A gente tem aqui... Aqui, a gente tem obras aqui classificadas aqui nesse romance político. Como Paródia Histórica, O Romance e Reportagem, O Romance Policial, O Romance Histórico, O Realismo Fantástico ou o Surrealismo. Eu vou falar cada um deles, né? O romance ou a paródia histórica, a gente tem aqui destaque como autor Arendo Suassuna, com sua obra A Pedra do Rio. Em seguida, você tem o João Baldo Ribeiro, o bailando João Baldo Ribeiro, com sua obra Sargento Getúlio. O romance e reportagem, que é esse romance político também, esse romance e reportagem vai tratar ali de um estilo de linguagem jornalística. Ou seja, aqui os autores que desenvolvem esse estilo de romance, ele vai contestar a questão da ditadura militar. São autores que foram envolvidos com a questão da ditadura militar. É bom atentar que esses romances políticos surgem ali no final da ditadura militar. Então, aqui, para o romance e reportagem, a gente tem aqui em destaque o Inácio de Loyola Brandão, com sua obra Zero, que não haverá de paz nenhum. Roberto Drummond, com sua obra Sangue de Coca-Cola. Rubens Fonseca, o caso Morel. Ainda entre o romance político, a gente tem aqui o romance policial, que vai ser um romance que vai tratar também com a questão urbana. Destaque aqui para Marcel Rubens Paiva, com sua obra Bala na Agulha. Rubens Fonseca, com sua obra Grande Arce. Mais à frente, a gente tem o romance histórico. Aqui o romance histórico, ele vai trabalhar aqui a questão, tanto como a questão política, quanto a questão policial. A gente tem aqui em destaque autores como Ana Miranda, com sua obra Boca do Inferno. A gente tem Fernanda Moraes, com sua obra Olga, que também, por sinal, se tornou uma obra filmica. A gente tem aqui Rubens Fonseca, com sua obra Agulha. Romance, ainda não no romance político, a gente tem aqui o realismo, fantástico ou surrealismo. Esse estilo de romance, ele vai ser tratado aqui com autores que vão trabalhar o Brasil de forma metafônica. Então, a gente tem aqui em destaque Murilo Guião, com sua obra Pirotécnico Zacarias. J. J. Veiga, com sua obra A Hora dos Ruminantes. Hélio Veríssimo, com sua obra Incidente em Antares. Em seguida, aqui a gente tem um romance, que é um romance memorialista autobiográfico. Esse romance memorialista autobiográfico, ele vai trabalhar aqui com a questão da autobiografia de autores, que vai ter reflexo aqui com autores, que evidenciou aqui o período da ditadura militar. Aqueles que foram exilados, que foram torturados. Aqui lança esse estilo de romance em contestação à tortura, à questão da ditadura militar, da repressão militar. A gente tem aqui em destaque Fernando Gabeira, com sua obra O que é isso, companheiro? O que também, por sinal, virou uma obra fílmica. Em seguida, a gente tem aqui Marcelo Rubenspaio, com sua obra Feliz Ano Velho. Outra obra também aqui é Solo de Clarineta 1 e 2, do autor Érico Veríssimo. Romance experimental e metalinguístico. Esse romance experimental e metalinguístico, ele vai trabalhar aqui com a questão fragmentada do romance, né? Em relação a esse estilo de romance diferente. A gente tem destaque aqui com Osvalins, com sua obra Avalopara. A gente tem Inácio de Loyola, com sua obra Zero. A gente tem Ivan Ângelo, com sua obra A Festa. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês façam uma prova, sucesso. Que gostem aqui desse vídeo-aula, né? E essas são minhas referências. Sucesso aí pra vocês. Boa sorte. Boa sorte.